Parabéns pra Gi, parabéns pra Gi, nesta data, dia de muitos anos Gente, chegamos à conclusão que o meu Dino não sabe cantar música, parabéns pra você, tá bom? Beleza? Bom, meu aniversário de 12 anos... Bom, então, como é meu Niver, temos aqui uma edição especial de aniversário da Gi Isso aí Então, hoje, meu Dino deu a ideia de a gente fazer uma receita, a minha receita preferida, a minha comida favorita Isso, isso Que é carne com macarrão ao molho branco Só que, gente, o meu Dino não vai pegar só o molho branco ali pronto, não, ele vai fazer molho branco Ele vai fabricar o molho branco Eu acho que essa é uma das receitas mais cheias assim É, eu vou fazer um super molho branco Olha quanta panela nós temos aqui, olha quantos ingredientes A gente vai mostrar tudo pro pessoal com calma aí Vamos fazer um super molho branco Isso, raiz E depois, uma carne bem suculenta Mas vamos deixar isso pra quando a gente começar, né? Exato Então, partiu Parabéns pra você Vamos lá, agora meu Dino do Masterchef vai explicar pra vocês o que a gente vai fazer aqui agora Pessoal, aqui a gente já começou o molho branco O molho branco Aqui tem leite Que eu nem sabia que era feito assim Tem um litro de leite A gente colocou alho poró, salsão, louro, cenoura, cebola, alho Gente, vocês sabiam que vai cebola no molho branco? Que aleatório, né? Isso aqui é um bechamel, só que a gente vai fazer um bechamel forte É um bechamel melhorado Então aqui ferveu, quando ele for ameaçar subir, desligou Tampa, deixa infusar uns 20, 25 minutos pra ele pegar todo o sabor Aqui a gente já colocou água pra ferver Isso Aqui do nosso macarrão Essa panelinha tá aqui que a gente vai fazer um outro molho branco O que é isso? Que é a fonduta A gente vai fazer uma fonduta de parmesão, que é o creme de leite com o nosso parmesão E aí no final a gente vai fazer a união dos dois Pra fazer um super molho branco Que a gente vai finalizar aqui no final do teu macarrão Entendi Entendeu? Você vai comer o parmesão, né? Eu amo! E aqui na nossa frigideira, vamos deixar dar uma esquentadinha E a gente vai começar a preparar a nossa carne Ah, já? Agora? Isso Direto E aí agora vai farinha ainda? Não, não vai farinha Olha pra câmera Gente, isso aqui é o novo pó da make Pó pra quê, gente? Usem farinha Olha, você deu um toque especial Vai ter farinha no início da receita Isso aí não tava na receita não, hein? Viu? Vamos lá Giovanna, para onde as suas receitas? Vamos começar com um pouquinho de bacon Porque eu quero que ele fique bem crispe É, porque a gente vai finalizar no finalzinho com esse bacon Ai, eu amo bacon Eu amo essa receita que você vai fazer especial Você ainda nem comeu, vamos ouvir, né? Vamos ver Bom Mas hoje não é Masterchef, já sei que tá bom, né? Viu? Puxa e sabe, me agradece Puxa Você é uma lindona? Não Então, agora vamos esperar dourar o nosso bacon E aí depois a gente vai acrescentar o restante, né? Daqui a pouco a gente... Volta Isso Mas tá bom, vamos de transição Deixa ele ir Bom, vamos lá Já tá torradinho aqui o nosso bacon Isso E agora o que você vai fazer, gente? Pessoal, eu dei mesmo uma passadinha nele, tá vendo? Pra ele ficar bem, bem crisp Isso Porque a gente quer uma certa crocância no final do macarrão Isso Esse final aqui do azeite, tá vendo? Isso Então a gente vai aqui Vai passar cebola, alho E tudo isso vai juntando calor Entendi Inclusive no final eu vou finalizar o seu macarrão nessa frigideira Ah, então tá tudo bom? Sem lavar, gente Uma não vai acumulando sabor Tá com Exatamente Uma Exatamente Agora a gente vai colocar aqui a nossa carne Isso Já pra pegar o... Não dá pra fazer assim então É, a carne... Não vai dar certo Vai ficar meio complicada Ai, esse barulhinho é muito bom Que delícia, né? Pessoal, a carne tá sem sal, sem pimenta, ainda está sem nada A única coisa que eu vou acrescentar aqui é um pouco de manteiga Manteiga Pra fazer mais um... Um cremezinho Aham Vamos Gente, a carne se maquiou, ué! Tadinha da carne, poxa Pessoal, aqui... É só isso Que isso, já tá pronta quase É, a carne é rápida, é sempre frigideira alta Nossa, olha isso Gente, é o flash essa carne aí, eu tô preocupada, hein? É o flash E agora, Jundão? Agora tem que esperar Agora tem que esperar Ela vai dar uma selada Aqui é... Três minutos, cinco minutos, no máximo, é? Então tá bom Ah! Tito, como é que você não derruba? Faz tanto Vai, vai Um, dois, três e... Errei Eu quero muitos likes nesse vídeo Por isso que o meu Jundão fez, tá bom, gente? Então a gente já volta No final tu faz um com macarrão, com tudo O que que você acha? Isso, eu acho Prontão, um, dois, três e... Bom, agora a carne está pronta Dérrima, lindérrima, maravilhérrima Deixa eu avisar pro pessoal Eu botei umas duas pitadinhas de sal Olha como ele... Olha como ele... Minou a água, tá vendo? Nossa! Pois é Essa agunha aqui a gente vai usar agora Lembra que o bacon já passou Isso Agora passou Por essa panela Por essa mesma frigideira Isso aí Mesma coisa Isso aí, agora a gente vai remover aqui todo o filé Isso Agora a gente vai... Fica essa agunha aí Então a gente vai deixar essa agunha aí bonita aqui Tá E agora? E agora a gente vai colocar a nossa cebolinha Entendi Aqui Na cebola É farinha na comida inteira Ah, beleza Let it go Let it go Para, Giovanna Can't hurt you not anymore E agora? Agora vamos deixar essa cebola Só foi a cebola, né? Pra ficar bem transparente Daqui a pouco a gente vai colocar o alho Tá? Dá uns minutinhos e vamos de alho Como vai? Eu vou aproveitar, pessoal Vou comer a crua, hein? Vamos ver se eu consigo Ó, peguei aqui, ó Um B Um, dois, três Ficou no craque aqui do alho cruz, Gê Ah! Ah! Não, 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 não! Só você que pode, né? Ai, não deu certo! É! Comi, hein? Comi Foi na emoção e comi Gi, vamos lá Deixa eu falar outra coisa aqui Fala Agora que já tá morno A gente já deixou o nosso leite em infusão Ah, isso vai tentar ir, né? Tá aqui Ficou uns 25, quase 30 minutos aí de infusão E agora a gente vai peneirar isso daqui, né? Peneirar? Claro! Como assim? Pra ele ficar liso aqui, ó Vamos passar nessa peneira aqui, ó Você não vai comer esses matacão, né? Aí tipo assim, aí o leite vai ficar tipo com gostinho, é isso? Exatamente! O molho branco, no caso Exatamente! Ah! Que legal! Eu não tinha pensado nessa parte! É isso aí! Entendi! Agora tudo faz sentido! Eu pensei que eu ia comer cenoura, mas agora fez sentido, gente! Então, aí agora... Vou comer um bacon! Já tá mais frio, né? Nossa! Tá muito crocante! É, mas esse é o croc! É o croc! É isso aí! Agora a gente vai fazer um espessante aqui, que eu vou mostrar pro pessoal já já! Tá! Numa outra panela e vamos derrubar esse molho aqui pra fechar o nosso bechamel! Vamos deixar ele pronto! Gente, essa receita tá com, tá muito profissional! Tá muito profissional, gente! Eu não tenho... Eu não tenho ponto pra isso, tchau! Bom, vamos lá! E agora eu não faço a mínima ideia do que a gente vai fazer, é só conhecer aqui mesmo! Fala aí, gente! Agora a gente vai transformar... Agora a gente vai botar mais maquiagem no meu dindão! Ficou lindo! Vou deixar porque é até o aniversário! Obrigada, obrigada! Só por isso! Então, é meu aniversário, eu posso fazer qualquer coisa? Não! Nada! Não, não exagero! Tá bom! Bom, vamos lá! Agora a gente vai fazer... Uhul! 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 Vamos colocar aqui a nossa manteiguinha! Todo o pacote da manteiga, né? Não! 70 gramas! Entendi! 70 gramas de manteiga! Ah, ah, ah! Me dá aqui! Justo! Obrigada, por favor! Deixa só diluir mais um pouquinho! Tá bom! Aí tem que colocar a farinha toda, é isso? Vai colocar aos poucos! Entendi! Entendi! Oi! Você entendeu? Deixa só diluir! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa só diluir! Calma! Mais um pouquinho! Deixa só a manteiga dar uma... Eu nunca fiz um uhul assim na minha vida! Só assim! Só você! Sério! A comida virou um uhul! Não! Vai, Gi! Bota a farinha! Ui! Pronto! Vamos ver o jeito tradicional! Isso! Isso! Mais um pouco! Deixa eu mexer! Let it go! Let it go! Can't hold it by! É, Gi! Vai! Que farinha especial na receita! Pode derrubar! Pode derrubar tudo! Tudo? Tudo? Não! Tranquil! 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 Pronto! Agora... Hoje eu estou muito tranjuadora, gente! Não está dando! Só que essa necessária você está... Gente! Eu quero ir na... Na carne também! Ah, você já tinha colocado a noite, né? Agora, galera, vamos começar a jogar o nosso leite aqui! Nosso leite com sabor de... Lembrando que o leite está morno, tá? A gente vai fazer um mingau, é isso? Não! Vai virar o molho! Entendi! Isso aí vai virar o molho! Não! Vou deixar ela! Ah! Lindo! Olha isso! Está cremoso! Ah! Que legal! Eu estou chocada! Está virando purê! É isso? Não, meu amor! Parece! Não! Calma! Tira o pão! Olha o que está acontecendo aqui! Você transformou o dindão em milanesa! Esse cheirinho! Não tem um cheirinho tão bom, gente! Ah, que delícia! Mas, enfim! Fala aí, dindão! Pessoal, vamos juntar aqui a carne para misturar os sabores! Ah, tá! Porque aqui, gente, o que é bom na receita é a mistura dos sabores, não é mesmo, Dilda? Exatamente! Tá! E aí, vai fazer uma misturada ali! Aqui é só para unificar todos os sabores! A gente vai dar uma mistura! Ah! Essa é a parte bosta! Vai! A gente vai dar uma misturada! Olha como é que está essa carne! Gente, eu nunca ia conseguir fazer isso! Ia cair tudo assim, ó! Pá! Tá? Tá! E agora, vamos reservar isso! Colocar aqui! Isso! Deixa eu sentir o cheirinho! Pronto! Então, aqui a nossa frigideira, agora a gente finalizou! Ai, que cheiro bom, gente! Delícia, né? Sim! Hum, tá realmente fantástico! É muito bom! Agora vamos fazer... Agora é macarrão, ou não? Não, ainda não! Agora a gente... A gente vai colocar já já ali para cozinhar! Tá! Agora a gente vai fazer a nossa fonduta! Que é aqui, ó! Creme de leite! Ah! Outro creme de leite! Que isso, Dindão! Ui! O nosso creme de leite! Boa! Aí vai o bacon! Não! 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 Não vai o bacon! O bacon é só na finalização! Entendi! E agora a gente vai colocar esse queijinho ralado! Ah! O queijinho ralado! Exatamente! Entendi! O queijinho... Todo, Dindão? Quase todo! É muito, né? Aquele é que tem uns 250 gramas... Então isso aí é tipo um molho de quatro queijos, é isso? Não! Quatro queijos teriam que ter... Quatro queijos! Quatro queijos! Então é um molho de um queijo, é isso? Não! Aqui é uma fonduta de queijo parmesão! Entendi! Certo! Ih, Dindão! Tu esqueceu de pegar ali, ó! Olha ali! O quê? Aquilo ali, ó! O quê, Dindão? O queijo? O queijo também? O queijo? Eu falei, ah, Dindão saiu! Você tá fazendo quase um... A gente pega o chapéu aqui, Dindão, meu Dindão! E agora tem que mexer! É, agora tem que mexer! Até o queijo derreter! Exato! Ele vai derreter e ele vai enroçar! Vai esqueçar! Voltamos com a finalização! Vamos colocar o macarrão aqui, nossa água já tá fervendo! Isso! Vamos colocar o macarrão pra cozinhar! E é isso! E agora você vai fazer a transição Faz aí a transição É macarrão pronto E a receita também quase pronta, né Gildo? Quase, agora a gente vai finalizar Tá, e aí? Nosso macarrão tá cozido Isso, pronto, é Nós estamos com o bechamel finalizado Aqui, ó, pessoal Consistência Ative, gente Não pode falar Bom, agora a gente vai fazer aqui o bechamel Beira-mel, não sei E com esse molhozinho aqui também Que é uma delicinha que a gente coloca aqui Translei Cessa, cessa, cessa Dindão, dindão, dindão E aí, vai cá Ah, tá, não sabia Aí, beleza E aqui nós temos a nossa fonduta Que também já está pronta Então aqui já esquentamos a nossa frigideira Tá Vamos lá Manteiga, mais manteiga 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 Uma manteiguinha Fica bem mistoso Um fiozinho Um chablau Não é fiozinho É chablau Um chablau Vamos entrar com um pouco Aqui eu vou fazer só uma passadinha pra mim A carne de novo? É Pra esquentar Ah, entendi Porque também fica gelada Exato Deixa ela dar uma Exato Gente, esse cheiro, sério Tá muito bom Vamos entrar Eu aprendi a fazer isso com o meu dino, gente Com o nosso macarrão aqui Boa Gente, essa frigideira é a frigideira mais usada do mundo Isso aí Ai, que susto, garoto Eu pensei que você ia jogar macarrão, carne, tudo na minha cara Não, ainda não Quer dizer, jamais Mas eu ia saltear Tô de olho Tô de olho Olha, já tá comporadinho Isso Agora Vamos entrar aqui Com o molho Com o molho Gente, ainda tem um molho, sério Essa receita é muito legal Vamos lá Isso aí é uma concha Uma concha Ai, viu como é que trouxe? Tá vendo as coisas lindas Mais um pouquinho Eu acho que essa é uma das comidas mais deliciosas que eu vou comer de toda a minha vida Vamos jogar aqui um pouquinho do nosso conchinho São dois molhos Molhos? Dois molhos Dois molhos Isso aí Ok, agora é mexer É isso Vamos salteando Colher Pra quê? Vamos no pulinho Não é mesmo? Isso Isso aí Ah, não é que não é o ponto Você parou Vamos acertar o sal Para tudo E vamos colocar também agora um pouquinho de pimenta Para tudo Vai lá Isso Bem-vindo ao meu prato especial de aniversário Parabéns pra mim Pra mim Nesse finalzinho aqui vamos entrar com um pouquinho da água de cozimento do macarrão Tá E agora mexer isso Exato Ai, tá bonito, hein Tá bom Olha como ele tá cremoso O cheiro, vamos ver Vamos ver, peraí, deixa eu provar Eu tenho que provar Porque eu sou mais chefe Claro, você que é aniversariante Você é o seu chefe E eu só juiz Você que tem que gostar, não sou eu Eu depois de você Bom, o cheiro tá bom Mas assim Como eu sou muito rigorosa Preciso experimentar César Chip Jim Don Jim Don Sirva o prato para mim Vamos lá, vamos lá Agora Vai E aí Agora esperar É, vamos pegar o pratinho Ó, o prato Espera aí Um, dois, três e pá Ai, esse Ai, esse cheiro Ai, eu vou pegar até o prato Agora A gente vai fazer aqui Vamos finalizar Eu peguei um gato Ai, eu te amo Agora é a hora do crispy É verdade, eu tinha esquecido até do bacon Exato Não pode esquecer do bacon Vamos lá, Gigi Manda ver Vamos Me diga o que você acha Primeiro eu vou comer o macarrão Depois eu vou comer a carne Tá legal Porque senão eu nunca colheria Quer provar tudo solto Isso Tá bom Porque eu sou rigorosa É não, esse prato é o prato que você mais come É o que você mais conhece Então vamos lá Vamos lá Ai, tô nervosa Um, dois, três e Quente Pra variar Sem reações Sem reações Hum, essa carne aqui A pequenininha tá ótima aqui pra mim Vou provar agora Assim eu tô, tô ficando nervoso Sem reações Caramba Você está reprovado Sério? Muito aprovado Sério, eu vou te dar até um abraço Porque você arrasou Gente, quando eu coloquei o macarrão na boca Veio a crocância do bacon Veio o gostinho do macarrão O macarrão no ponto certo Sério Gostou Você sim, passou dos limites Que bom Pra mim Agora você vai ter que virar meu cozinheiro Seu cozinheiro particular? Particular Tomou agora Bom, então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like E agora vamos finalizar os uns Vamos Vem Big, é big, é big Gente, minha gente não sabe quanta parada com você Ah, já sei Me ensina como é que é Parabéns Tá, tá bom Tá bom Um, dois, três e Nessa data aqui Parabéns Beijinho Valeu Uau Tchau Uau 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 Obrigado.